Descubra o novo Vienect Air TV da Devolo. Com ele, transmite todos os conteúdos do seu computador para o ecrã da televisão, de forma muito simples, a 100 cabos. Mostre imagens e filmes aos seus amigos e familiares. Desfrute na sua companhia dos conteúdos multimédia das plataformas de vídeo e mediatecas com as dimensões certas. Pode ver tudo em tamanho gigante ou deixar os outros ver e continuar a trabalhar. Os seus conteúdos ficam grandes na televisão. Ou ainda maiores na tela de um BIMA. Vienect Air TV da Devolo. Nunca foi tão fácil ver as nossas experiências com companhia e em grande. Vienect Air TV da Devolo. Vienect Air TV. Vienect Air TV da Devolo.